Meu pai foi um faroleiro. Minha mãe foi rainha. Mas a vida dá um jeito de unir as pessoas. Você pode unir os nossos mundos um dia. Olha só! O Arthur está falando com um peixe! Me solta! Eles me tornaram quem eu sou. Posso subir a bordo? Estava procurando você. Seu meio-irmão, rei Orm, está prestes a declarar guerra contra o mundo da superfície. O único jeito de impedir essa guerra é você assumir seu lugar de direito como rei. Acredite, eu não sou rei. Você pensa melhor quando não está pensando. Se querer me encorajar, não conseguiu. É melhor colocar o cinto. Seja bem-vindo. Isso é demais! Meu irmão, o meio da superfície. Para me desafiar pelo trono. Eu chamo de dar uma surra. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. Eu vim salvar meu lar e as pessoas que eu amo. Acha que não é digno para liderar porque é de dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. Isso foi ótimo! A guerra vai para a superfície. E eu vou levar a ira dos sete mares comigo. Chegamos. O que está fazendo? Espera aí, espera! Ela estava sem paraquedas. Ruivas! Só amando! O que está acontecendo? O que é isso?